Quarta, a fé genuína demonstra equilíbrio e compostura inexplicáveis a despeito mesmo de doenças desconcertantes e de um sofrimento físico agudo. É a famosa desculpa que muitas pessoas ficam doentes e acabam fazendo o que? Por que Deus me colocou essa maldição na minha vida? Por que Deus deixou que eu ficasse doente? Gente, eu já até expliquei sobre isso em um vídeo onde eu falo sobre a saúde no livro de Urântia. E aí as pessoas tendem a colocar a culpa das suas doenças em Deus, que Deus está me castigando. Essa enfermidade Deus me colocou porque é castigo, eu tenho que passar por isso. Gente, infelizmente nós vivemos num planeta decimal. Um planeta decimal não teve, ainda mais a gente aqui, além de ser decimal, ainda sofreu a rebelião de Lúcifer. Então, vocês imaginam um planeta que já tem um padrão pré-formado, que já está tudo ali já engatilhado, tudo certinho para poder desenvolver. E ele sofre rebelião, não vai ter influência divina. Se ele já sofre, imagina as reações adversas de um planeta em que é decimal, tudo é experiência e ainda tem a rebelião de Lúcifer. Que você tem que cortar o contato direto com os seres celestiais. Complica, né? Então, os portadores da vida, eles fizeram mágica com a gente aqui. Eles tiveram que, sei lá, se superar, né? Porque eles tinham que preparar um corpo e sem auxílio para poder coordenar. E aí a gente evoluiu dessa maneira, né? Uma maneira assim, um experimento com defeito, digamos assim. Então, as enfermidades não é proveniente de Deus. Ele não tem culpa de você ter chegado a ter uma doença que te gere dor o dia inteiro, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho uma doença que me gera dor o dia inteiro. E ainda assim, o que eu faço em retribuição? Eu gravo esses vídeos para vocês. É a minha forma de retribuir tudo o que o pai fez por mim. Você acha que a doença ele fez por mim? Não. Aconteceu. Eu vou fazer o quê? A culpa é do pai? Não. É do meu corpo. Então, por que eu vou ficar acusando o pai de ele, se é o culpado de eu ter doença? Não. O culpado é o meu corpo, o meu corpo biológico. Se eu morrer amanhã, louvado seja Deus. Ué, todo mundo tem que morrer um dia mesmo, né? Se eu morrer amanhã, louvado seja Deus. Amém.